Olha só que interessante, os usuários do transporte público de Belo Horizonte vão poder transportar animais domésticos de pequeno porte dentro dos coletivos. Mas algumas regras devem ser seguidas, devem ser respeitadas, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Podem ser transportados os animais com até 12 quilos e dentro de caixas de transporte. Será necessário o pagamento da passagem referente à poltrona que o animal vai ocupar. Eu quero ver como é que vai ser isso, viu Tonel? Cada passageiro poderá transportar somente um animal. O tutor deverá portar o certificado de vacina do animal emitido por médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O animal também não poderá ser transportado com nenhum tipo de alimento, água ou dejetos. O tutor deverá descer na próxima parada caso o animal precise se alimentar ou haja necessidade de limpeza da caixa de transporte durante o trajeto. São tantas regras e aí eu queria saber o seguinte, quem vai fazer a fiscalização de tudo isso? Quem vai cobrar essa caderneta de vacinação do animal? Quem vai fazer essa conferência? Quem vai pesar o animal para saber que ele tem até 12 quilos? É o motorista ou não, né? O motorista já é motorista, já é cobrador, já é psicólogo, tem que aguentar o humor de passageiro. É uma coisa complicada. A gente vê motorista surtando a todo instante aqui em Belo Horizonte. Isso é muito sério, né Tonel? A gente ri aqui porque é uma situação... É ri para não chorar, né? Eu gostei do psicólogo, não tinha pensado nisso não. Mas é verdade. É tipo o dono de boteco, meu amigo. O cara é psicólogo. É verdade, é verdade. Tem que ficar ouvindo ali, ó. Eu vou mandar para a galera essa aí. E aí, o que você acha disso? Você já gostou dessas regras? Elas são boas? Você acha que vai dar certo? Quem vai fiscalizar?